Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Agora sim, povo de Três Lagoas, sintomas de um feriado prolongado se aproximando. Seja bem-vindo ao programa da Família Três Lagoense, ao vivo, pela sua TVCHDCanal13.1, ao vivo, pelas plataformas digitais, portal RCN67 e Facebook, CulturaTVC ou facebook.jpnews. Bom dia! Bom dia! Friorenta Mari Verdana. Não, pega na minha mão. Ave Maria. Gente, eu tô congelando nesse estúdio. Morreu, morreu e esquecendo de se enterrar. Muito bom dia pra nossa audiência. Feriado tá quase chegando, o pessoal tá aí ansioso. É, mim, mim, tá... Ó aqui, ó, feriado aqui, ó, tá calmo, calmo, tá chegando, meu amigo, calmo. Nossa, vai ser igual cometa. Tchum! Nem quero muito, muito de azul. Mas vamos lá com os destaques do nosso programa de hoje. Nós vamos falar do tempo e aquela fumaça que encobriu nossa Três Lagoas. Já, já, nós vamos falar da previsão. Eu vi. Você viu? Nossa! Estava eu e o Ivair ontem à tarde nas ruas de Três Lagoas, produzindo os reportagens e aquela fumaça densa, ardia, que assim... E o olho lacrimejando. De chorando. Nossa! Complicado, viu? E não tinha água. Em vários bairros, inclusive. E não tinha água. 40 em todos os graus que fez ontem. 40.1. Que coisa. Calor. Vamos falar de esporte? Três Lagoas é sede dos Jogos Escolares da Juventude. Tem uma turma aqui em Três Lagoas desde ontem nas disputas do futebol e voleibol. Tanto para os boys and girls. Que bacana! E olha só, vamos falar também da Feira Central, que está com uma programação especial para o Dia das Crianças. Hoje tem. Ó, e a gente continua falando das eleições, só que dessa vez com os vereadores eleitos e reeleitos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem sobre o funcionamento do comércio devido ao feriado de sexta e sábado. Daqui a pouquinho você vai saber como será o horário de funcionamento do comércio em Três Lagoas. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, neste meio de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma série de serviços para as mulheres aqui em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. As principais ocorrências do setor policial das últimas 24 horas, já, já, no Pulseira de Prata. Olha, continue conosco na nossa live ao vivo que está aqui, ó, no facebook.com.br cultura.tvc e facebook.com.br jpnews.ms. Curta. Comenta. Compartilha. À vontade, gente. Antes que cobre, por enquanto é de grátis. Você que está aí ligadinho todos os dias, já deixa o seu recadinho que daqui a pouco eu, Israel Espinho, estaremos aqui, ó, no nosso play-out lendo os seus recados. 9, 9, 2, 34, 45, 39. Manda uma mensagem que tem um fuxico novinho para te contar. Tá vendo? Fala todo dia quando eu falo de fofoca, agora quer ir com os fuxicos. Gente, gosta, né? Gosta de ir para o RH que não tem jeito. Hoje eu vou para o RH. Vai feliz, né? E vou rindo, sorrindo. Quero só ver, depois a gente... 9, 9, 2, 3, 4, 45, 39. 9, 9, 2, 3, 4, 45, 39. É o WhatsApp ou Zap Zap, como você gosta de mandar falar, quer dizer, do TVC agora, tá bom? Mas, se você tem segundas intenções, calma, Chuchu, é este número aqui, 3509-7500. Se as suas intenções é de ganhar prêmios, a nossa central de prêmios já está ativa. Eu tenho uma novidade. Para que você... Do que que é novidade? Do que que é? Dessa promoção. Dessa ou da outra? Dessa. Da outra também, mas vamos falar dessa. Não, a outra é eu que vou contar. Não, então deixa eu contar dessa. Então conte. Então vai lá, ó. Vai lá. Promoção, família é tudo. Nós estávamos falando que o sorteio seria dia 10, certo? Manhã. Isso, mais conhecido como amanhã. Porém, pouco tempo para a galera participar. Então, vamos deixar aí o mês de outubro para você correr, participar. E no finalzinho de outubro... Você ganhou mais um fôlego, então. A gente faz o sorteio. Muito bem. Então, ó. Prorrogo, tá? Dá tempo. A dona Maricel é muito boa assim. Ah, não. O pessoal não participou. Então, desde o ano passado falando, mas tudo bem. Não, dá tempo ainda. Você tem tempo, então, de comprar nas lojas parceiras. Mandar a palavra é tudo. Porque no fim do mês de outubro, nós iremos sortear aí os quatro vouchers no valor de R$ 500 e a casa de boneca. Uma maravilhosa casa de bonecas. Então, ó. Participe através do 3509-7500. É só mandar a palavra tudo. Só tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito bem. Sendo assim, já tá chovendo? Ainda não, menino. Mas já choveu. É. Pancadas de chuvas em áreas isoladas. Brasilândia. É? Arapuá. Gente, alô, galera do Arapuá, Brasilândia. E Vila Aro. Vila Aro aqui também? Gente, manda mensagem. Manda mensagem pra gente confirmando se essa informação procede ou não. Exatamente. Exatamente. Porque, ó, nós estamos aguardando... Lá na casa do PH, ele falou que caiu gotas. Gotas não é chuva. Perdidas. Umas gotas perdidas por aí. Não é chuva, mas caiu gotas. Mas, enfim, a previsão é que agora a tarde ela chegue, chegue com força. Tomara que ela venha. Né? Né? Mas calma. Também. Vamos? Vamos. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizada. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A BBC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero, para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero, para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Do RCN, junto a gente faz a diferença. 37 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. Oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 MB e leve 500 MB mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500 ML de R$ 19,99 por R$ 9,99. É isso mesmo, por R$ 9,99. Gesto fechado redondo 35 litros por R$ 14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$ 89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o Grupo RCN em Flux, Escola de Idiomas Juntos, apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do SEBRAE Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3, JVNA Suíce Brae. Realização Márcio Viegas. Promoção Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Família Tudo, Grupo NCM A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo NCM Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Quarta-feira, a temperatura mínima registrada aqui entre as lagoas foi 21 graus e a máxima prevista para hoje, gente, é de 40 graus com alerta de tempestade. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou o aviso, né, que iniciou ontem, dia 9 de outubro e continua hoje também com a previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, né. Também com ventos intensos de 40 até 60 quilômetros por hora, com possibilidade de queda de granizo. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que tá o tempo lá fora, que já vem avisando aqui, né, os três lagoenses que uma hora ou outra essa chuva vai chegar. A gente tem que torcer para que venha mansa, né, por mais que tenha aí a previsão do IMET, a gente torce para que venha uma chuva calma, porque esse tempo é complicado. Então vamos conferir aqui as imagens do nosso querido repórter cinematográfico Alfredo Neto. Essas são as imagens aqui em Três Lagoas. O sol tá escondido entre as nuvens e também entre a fumaça, né, que está aqui na nossa região. Tempo seco, quem olha para o céu não vê mais azul, vê um céu branco aqui em Três Lagoas. Tá nublado, sol agora neste exato momento, tava vindo aqui para os estúdios, tá escondido e tá muito abafado aqui na nossa cidade. E olha, fica aqui algumas orientações do IMET, tá, do alerta dessa tempestade. Para manter portas e janelas fechadas, não se abrigar debaixo de árvores, pois tem, né, o risco de queda de descarga elétrica. Não estacionar veículos próximos de árvores, torres e até mesmo placas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada. Então fica aí o alerta, né, para nós Três Lagoenses e também pessoal que mora aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Agora vamos conferir como que fica, como que ficam as temperaturas para amanhã, né, quinta-feira Três Lagoas começa com mínima de 23 e a máxima de 35. Amanhã em Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara tem previsão de chuva no período da manhã e da tarde também, tá. A Brasilândia, então, a mínima é de 20 e máxima de 34, Água Clara mínima de 22 e máxima de 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 38, Paranaíba mínima de 23 e máxima de 38. Inocência faz calor, mas um pouquinho menos, né, a mínima por lá é de 23 e máxima de 36 graus. Bom, e Três Lagoas ontem foi tomado por uma cortina de fumaça oriunda de incêndios no Pantanal, na Amazônia, Bolívia e Paraguai. A boa notícia é que tem previsão de chuva para Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Três Lagoas foi tomada por uma cortina de fumaça na terça-feira que prejudicou a qualidade do ar. Por uma imagem de satélite, é possível ver que a fumaça está sobre todo o estado de Mato Grosso do Sul. Os meteorologistas informam que a cortina de fumaça teria vindo da Bolívia e Paraguai. Quem transitou pela cidade percebeu a mudança no clima, que ocorre devido a um sistema de baixa pressão atmosférica, deixando algumas regiões do estado cobertas pela nuvem de fumaça. E os moradores têm reclamado. É um absurdo. Muito quente. O povo não tem consciência em tacar o fogo no Pantanal, ao redor aqui, nessa mata seca. O povo não pensa nas crianças, porque quem sofre é a gente, que é mãe. Aí o que a gente tem que fazer? Inalador direto. Muita lavagem, o que as narinas não aguentam. É isso que eu tenho a dizer. Além da fumaça, que irrita muito o sistema respiratório, as pessoas têm reclamado da baixa umidade relativa do ar. Os índices em Três Lagoas são alarmantes. Muita água e só isso, eu acho. Não há de pôr o neném para dormir. Eu coloco geralmente um umidificador ou bacia com água. Fumaça, baixa umidade relativa do ar e temperatura próxima ou igual a 40 graus Celsius. A estação da Primavera tem castigado os Três Lagoenses, que buscam todas as formas de aliviar o calorão. Ah, tem tomado água, né? Vai hidratar bem e é isso aí. Na hora de dormir? Ah, na hora de dormir tem que ter o ar-condicionado, né? E hidratar bem. Esta primavera tem castigado em muitos Três Lagoenses temperaturas acima dos 40 graus, baixa umidade relativa do ar e para piorar essa fumaça que prejudique muito o sistema respiratório. Mas a previsão do tempo indica mudanças climáticas a partir desta quarta-feira com um grande volume de chuva até o dia 15 de outubro. O meteorologista Natálio Abrão explica que as chuvas mais significativas entre 20 e 40 milímetros, podendo acumular 50 milímetros. E aí vai um alerta. Essas pancadas de chuva, em alguns momentos, podem ser até fortes entre a quinta e a sexta-feira, pode ter volumes significativos em curto período de tempo, com ocasionando até enchente de inundações. E o detalhe, não será só na quinta e a sexta-feira. Estas chuvas, elas devem se espalhar por todo o estado, pelo menos até o dia 15. Em cada município, nas tardes, pode ocorrer chuvas em pontos isolados. Em um dia, em outro município, também, essas mesmas chuvas podem também ser fortes acompanhadas de rajada de vento. Portanto, os próximos sete dias, em Mato Grosso do Sul, será caracterizado por uma mudança significativa, com as nuvens voltando, as chuvas voltando, mas também as rajadas de vento virão acompanhadas. E detalhe também, as temperaturas não devem cair. Bom, tá aí então, né, a notícia de chuva. Tomara que ela venha, mas eu tenho mais uma notícia boa pra vocês, viu? Claro, exatamente. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Gente, é muita velocidade pra vocês se conectarem com aquele desafio de passar de fase num game novo. Se conectar também com a receita do almoço de domingo, com a playlist do jantar e também com seus amigos, né? Com aquele seu time do coração e conectar também com a sua viagem dos sonhos. Tudo isso e muito mais que você quiser. Então, aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay, incluso, por apenas R$ 49,90 por mês no multi. Exatamente nos seis primeiros meses. Pega o seu telefone e ligue agora mesmo para o 0800-720-1234 ou vá até uma loja Claro. Você pode acessar também claro.com.br. Porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, dona Mari. Calma. Calma que são os efeitos do feriadão. Ó, vamos até um pulo até Campo Grande, lá com o Gerson Vassoff, direto da CBN Campo Grande, a emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, que vai trazer os destaques, né, desta manhã de quarta-feira em Campo Grande. Infelizmente, as notícias por aí não são tão boas, né? Crimes em ambientes familiares. Gerson, bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia para você. Bom dia para todas as pessoas também. A gente fez um levantamento aqui em Campo Grande que nos últimos aí 21 dias nós tivemos mais de 25 casos de crimes no ambiente familiar aqui em Mato Grosso do Sul. E aí envolve também a violência doméstica nesse meio. Então, crimes que envolvem a família, seja marido matando a mulher, seja irmãos envolvidos, pais. Então, sempre esses crimes que envolvem o ambiente familiar, eles têm aqui já mais de 25 casos nos últimos 21 minutos em Campo Grande. Então, esses são os levantamentos que a gente fez. E aí, eu e a Farina preparamos uma reportagem sobre isso e essas informações que eu vou levar para vocês, tá? A gente conversou com uma delegada, delegada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente aqui de Campo Grande, a Cintia Gomes Sávias. E ela disse que o crime de violência doméstica, que é esse que envolve a relação familiar, muitas vezes é de difícil identificação justamente pelo vínculo familiar entre os envolvidos. Ela falou também, ela também escreveu normalmente como esse tipo de crime inicia a família. Então, vamos supor, no caso de um casal, a delegada disse que a pessoa vai ficando mais agressiva. Primeiro ali começa com xingamentos, começa com alguns desentendimentos mais acalorados, até que chega o momento que começam as agressões e, por último, infelizmente, tem casos que acabam em homicídio. Então, a pessoa acaba realmente matando o seu parceiro ou alguém de sua família. E aí, Isa, o que chama a atenção é que aqui em Campo Grande teve um caso, no último domingo, teve um caso inclusive brutal de violência doméstica, de violência envolvendo a família em Campo Grande. Um menino de 16 anos foi acusado em um bairro aqui de Campo Grande, acusado de matar a própria mãe de 52 anos com diversas facadas. O crime ocorreu durante a madrugada do domingo e aí a equipe de polícia foi acionada na manhã do mesmo dia e após o corpo da vítima ter sido encontrado lá dentro da casa. Eles conseguiram encontrar o menino após esse menino de apenas 16 anos matar a mãe. De acordo com informações policiais, ele esperou a mãe subir, foi lá e desferiu várias facadas. Ele alegava que era maltratado por ela, que a mãe não o amava. Então, por isso, ele resolveu cometer esse homicídio. Então, após matar a mãe, ele se escondeu em um matagal perto da residência. Depois, quando ele voltou para tomar banho e beber água em casa, foi então quando a polícia o encontrou e conseguiu fazer essa prisão. Em depoimento do adolescente, confessou o crime, revelando que havia premeditado a morte da mãe. Segundo ele, a motivação teria sido um sentimento de rejeição e humilhação constantes. Após o depoimento do adolescente, ainda de acordo com informações da investigação policial, durante a madrugada, o menino aguardou que apague um misto e talvez feriu mais de 20 golpes de faca em diversas partes do corpo, incluindo pescoço, tórax e cabeça. Além disso, o jovem também utilizou uma pedra e caco de vidro para machucar a vítima. Esse é um caso brutal que aconteceu aqui em Campo Grande. Por isso, nós fizemos uma pedra e todos os detalhes mais sobre violência em ambiente familiar aqui no Grosso do Sul. Vão estar disponíveis também em uma matéria lá no nosso portal SN67, Isael. Tá certo, Gerson. Vamos falar de tempo, meu amigo. A gente está aí na expectativa dessa chuva. O tempo meio que virou por aqui. Já tem alguns municípios aqui da Costa Leste, inclusive, que registraram chuvas. Ontem à tarde, Chapadão do Sul ao norte. Choveu, inclusive, e por aí na capital. Olha, estamos na espera aqui, todos aguardando, muito ansiosos a chegada dessa chuva. Tem também a previsão de uma frente fria para esse final de semana aqui, a partir dessa quinta-feira. Então, quem sabe amanhã a chuva chegue aqui. A previsão, pelo menos, mostra que amanhã vai chover aqui em Campo Grande. A gente fica aguardando isso. Por enquanto, calor e baixa umidade do ar aqui na capital segue. Hoje, 21 graus é a mínima e 34 graus é a máxima. E, nesse momento, faz 34 graus aqui em Campo Grande, com mais alertas do IMET sobre altas temperaturas e também com baixa umidade do ar. Muito bem, Gerson. Obrigado, tá? E até amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, a gente conversa, trazendo mais informações de Campo Grande. Por falar nisso, nos dias 11 e 12 de outubro, as repartições públicas serão fechadas, mas o comércio pode funcionar na sexta e no sábado, dependendo de cada loja. Acompanhe a reportagem. Com a chegada do feriado estadual da criação de Mato Grosso do Sul, comemorada em 11 de outubro e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, em 12 de outubro, as repartições públicas não funcionarão na sexta-feira e no sábado. No entanto, para o comércio, o funcionamento será opcional, ficando a critério de cada estabelecimento. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, não existe restrição quanto à abertura das lojas durante o feriado, desde que sejam respeitados os termos do acordo coletivo. Em nossa convenção coletiva, nós só tivemos dois feriados que realmente o comércio de Tras Lagoas não funciona, que é o dia de Natal, dia de Ano Novo e, se eu não me engano, no dia do trabalhador, mas no resto dos feriados todos o comércio pode trabalhar normalmente. Só tem aquela questão do acordo excepcional quando as empresas têm empregado e ela precisa fazer o acordo porque os funcionários têm direito a receber os 100% de hora extra. Mas a nossa legislação permite que nós trabalhemos em todos os feriados e eu espero que no dia 11 todo o comércio de Tras Lagoas esteja aberto. Nós sabemos perfeitamente que alguns tipos de empresas, como oficinas mecânicas, autoelétricas, autopeças, não funcionam nesses feriados. Mas a grande maioria do comércio varejista de Tras Lagoas, eu tenho certeza que estará aberto, nós estaremos aí atendendo os clientes. No sábado, por se tratar de um feriado nacional, 12 de outubro, a maioria dos estabelecimentos deve permanecer fechada. Claro que existem as suas exceções, como o shopping, entre outros supermercados também, que permanecem abertos mesmo no feriado nacional. Dia 12, geralmente, porque a Nossa Senhora Aparecida, além de ser um dia santo, é um dia de feriado nacional, as empresas geralmente fecham. Algumas ainda abrem, como a legislação permite, as grandes lojas, lojas âncoras e os magazines, geralmente algumas delas abrem, mas são poucas lojas. Mas no dia 11 eu tenho a impressão que a grande maioria do comércio varejista de Tras Lagoas estará aberta. Eurito Silveira, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, reforçou a autorização para o funcionamento das lojas, mas destacou a importância da proteção dos direitos trabalhistas, especialmente em relação ao pagamento das horas extras. Então, esses dois feriados aí, Ana, como o comércio não pode ficar fechado dois dias, nós autorizamos a abertura, desde que as empresas procurem o sindicato. Não é a abertura que nós autorizamos, nós autorizamos o trabalho dos funcionários nessas duas datas, desde que a empresa entre em contato conosco e pague 100% de hora extra para esses funcionários que vão trabalhar. Então, é só nos procurar, pode trabalhar, dando entrada nesse pedido, pode fazer esse trabalho, sim. Os supermercados sempre funcionam normalmente na sexta e no sábado. Todos os mercados pedem abertura para nós, nesse feriado, e nós estamos à disposição, o trabalhador vai receber automaticamente. E a gente fechou umas parcerias muito grandes agora com a cidade toda, que já vinha abrindo, mas agora nós chegamos mais próximos, estamos bem próximos das empresas, as empresas bem próximas de nós, os trabalhadores também. Então, é sucesso total agora. Muito bem. E sem mencionar também durante o nosso TVC agora, vamos falar da programação especial para este feriado prolongado. Tá bom, dona Mari Verdão? Hoje o clima está tão amistoso, gostoso. Está gostoso, né? Está mesmo. Você já saindo, o diretor falando com a gente. Ai, está tão legal, eu gosto disso. Como você é irônico, né? Meu Deus do céu, não dou conta. Mas olha só. Não posso elogiar. 25 dias. Não posso elogiar. Vamos falar de 25 dias? Porque está faltando 25 dias para a nossa reta final da promoção A Casa dos Sonhos do Grupo RCN. Se você ainda não participou, corre que ainda dá tempo. Ó, certinho aqui. Só que, só que, o que eu quero falar para vocês são os artistas que já foram confirmados, exatamente, vai ter show e de grátis. Isso. Pois é. Show, praça de alimentação e ó, fique tranquilo porque vai acontecer tudo isso lá no pátio da NOB no dia 3 de novembro de 2024. Exatamente. Lá no pátio da NOB, né? Aliás, gente, que final vai ter, viu? Porque, ó, vai ter praça de alimentação, vai ter shows. Nós já vamos falar para vocês os shows que estão confirmados, né? Então, ó, a dica, Israel, para toda a família que vai estar presente é para chegarem cedo, né? Para garantir o seu lugar, viu? E falando em show, sabe quem vai animar a festa? Hã? Loubé. Adoro. Tom e Léo. Amo. Max e Luan. Pois é, os meninos estão chegando. E muitos outros. E a grande final da casa, da promoção final da Casa dos Sonhos, no grupo RCN. Porque juntos a gente faz a diferença. Então, ó, Loubé já está confirmado. Tom e Léo também já está confirmado. E Max e Luan está confirmado. Israel e Mari Verdam está confirmado também. Nós vamos lá brigar, nós vamos se estapear, mas nós vamos estar lá juntinho, juntinho, juntinho. Nós vamos lá para fazer o melhor, a melhor entrega. Porque o nosso lema aqui é zero dias de paz e levou o treinamento para você. Dessa promoção da Casa dos Sonhos. Então, olha, boa sorte para você que já comprou nas empresas parceiras, que já está com o pezinho dentro dessa final, porque nós estamos aqui na torcida, ansiosos. Eu estou contando os dias, hoje eu estava lá contando no calendário, faltam 25 dias e eu vou com essa regressiva até o dia da final. Nossa, olha que bacana. Detalhe, sexta-feira agora, isso, depois de amanhã, isso, dia 11 de outubro, teremos o sorteio de cinco novos finalistas. Porque clientes que compraram, clientes que já compraram, clientes que estão comprando, ainda serão sorteados e já, assim que é sorteado, já estarão na final. Então, se você comprou, sorte, porque sexta-feira aqui no TVC agora vai ter sorteio, sim, senhor. E já vai direto para a final. Boa sorte, viu, para você que está desde março, abril, maio, para você que está chegando agora também. Boa sorte, o importante é participar. Muito bem, tá certo? Juntinho? Juntinho. Juntos a gente faz a diferença. Não saia daí. Ah, deixa eu te contar um negócio. Ah. Mas você não vai me contar não, tá? Não, deixa para lá. Esquece. Teve golpe. Teve. De novo? De novo. Não adianta falar. É igual filho. Para que vai lá? Não, tem. O povo gosta. E foi mais de mil. Nossa. Tudo isso no pulseira de prata. Não sai daí. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Dia 17 de outubro, 7 da manhã, tem mais um Café com Negócios. É o grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas Juntos apresentando um bate-papo descontraído com Cláudio Mendonça, diretor superintendente do SEBRAE Mato Grosso do Sul. E Quesley Fernandes, sócio fundador da Play 55 Tecnologias, com 10 milhões em vendas mensais. Não perca essa chance de compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Dia 17, às 7 da manhã, no Papilão Bifê do Centro. Apoio Ener3, JVNA Suíce Brae. Realização Márcio Viegas. Promoção do PCN. Juntos a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casaleia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Jogo Seis Copos da Dir Figueiredo, de R$ 14,99 por R$ 10,99. Tá barato demais. Garrafa térmica Use 1 litro More, de R$ 27,99 por R$ 19,99. Escorredor Arco, de R$ 39,99 por R$ 24,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, aqui no Shopping Três Lagoas. Atenção, você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível! São 130 mil reais e tem mais! No Giro da Sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto, o sorteio, 130 mil é só mesmo. 130 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Agora tá na hora. Deve ser agora. De volta com o TVC e neste quadro, Pulseira de Prata, que traz as ocorrências policiais. Um homem foi até a DEPAC para denunciar que uma dupla teria dado uma surra nele. E durante aí essa discussão de um acidente de trânsito. Violência gerando violência. E quem conta pra gente, ao vivo, direto das ruas, Alfredo Neto. Onde aconteceu isso, Alfredo? Israel. Teria sido na Avenida Capitão Lento Mancini por volta de 4 horas e 30 minutos de domingo, véspera aí da eleição. Antevendo aí, antecipando o período eleitoral. Esse acidente de trânsito teria ocorrido e durante esse acidente houve um desentendimento e um grupo de pessoas teria pego esse rapaz aí e agredido ele. E o mesmo não teria conseguido identificar quem seriam as pessoas. Após ele conseguir imagens que mostravam essa agressão, que registraram essa agressão, ele foi até a DEPAC, Telegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde ele relatou que teria conseguido a identificação de duas dessas pessoas participantes dessa agressão coletiva e que o mesmo desejaria representar criminalmente contra essas pessoas. Na delegacia, o delegado que conduziu aí o registro da ocorrência relatou no boletim que ainda havia sinais da agressão como hematomas, escoriações pelo corpo e que a vítima reclamava de algumas dores corporais. Agora, o inquérito policial foi aberto para ser investigado, que será conduzido pela primeira delegacia de polícia civil em Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que situação. No amanhecer aí do dia das eleições, esse fato triste no centro, nas vias públicas de Três Lagoas. Ô, Alfredo, você segura aí só um minutinho, que eu já volto contigo, a gente vai falar de golpe, exatamente, a gente vai falar de golpe, mas antes, onde você pode ficar tranquilo, tranquilo, você já sabe, né? A Mari Verdan vai te dar o endereço. Gente, olha só, vamos falar de Loja G, mas vamos falar também do dia das crianças que está chegando e os personagens infantis mais divertidos vão invadir as tardes da Loja G para animar a criançada. Olha só, na quinta-feira, a Patrulha Canina estará lá na Loja G, né, com a Sky e todos aqueles personagens fofinhos que tem lá na Patrulha Canina, né? Sexta é a vez do Pateta e do Pluto, exatamente, fazer uma bagunça com a criançada. No sábado, o Mickey e a Minnie também estão prontos para as sessões de fotos. E você, papai, mamãe, não vai perder de levar os seus pequenos lá, né? Ah, e tem horário especial de funcionamento também para os dias das crianças na Loja G. Olha só, sexta e sábado, das 8 às 18 horas. E no domingo, das 9 até às 18 horas. Loja G, a gigante do seu lar. Israel. Muito bem, vamos lá. Um morador aqui de Três Lagoas perdeu R$ 1.300,00 após pagar um boleto que seria referente a algumas parcelas do seu carro. O problema é que esse boleto era falso. Alfredo Neto conta os detalhes desta situação. Alfredo. É a situação difícil para esse trabalhador Israel. Ele que estava com as parcelas atrasadas de um veículo, um financiamento a qual ele teria contraído. E durante essa negociação com o banco a qual ele teria feito o financiamento, ele entrou ali, foi encaminhado. Ele estava no site fazendo ali a tentativa de negociação. Foi encaminhado para um contato de WhatsApp. E lá ele passou a conversar com supostamente um atendente. Atendente esse que fez a negociação da dívida dele, pegou ali todos os dados, passou para ele as informações necessárias e mandou o boleto em PDF. O mesmo acreditando se tratar do contato original do banco, emitiu esse boleto e foi até uma lotérica que fez o pagamento. Posteriormente, ele começou a receber notificações e cobranças do banco informando que o pagamento não teria sido feito. Caso ele não pagasse, o banco tomaria o bem dele e o mesmo começou a dialogar com os funcionários do banco, dizendo que já tinha pago essa dívida. O banco negando que não teria recebido. Até que o mesmo enviou a cópia do boleto e o banco negou. Diz que não era deles e que eles não teriam recebido esse pagamento e que provavelmente ele teria caído em golpe, ter feito o pagamento para outra pessoa. Assim que descobriu ter sido vítima de um golpe, esse trabalhador procurou a terceira delegacia de polícia civil onde registrou o boletim de ocorrência. E fica até o alerta, Israel, para aqueles que estão com dívida em bancos e vão fazer o pagamento e acabam emitindo boletos pela internet. Sempre que você fazer esse contato via WhatsApp, ou seja, até mesmo pelo site verdadeiro do banco, antes de você fazer o pagamento na lotérica, peça para a atendente informar quem é o remetente, o destinatário, quem que vai receber esse pagamento, qual que é o nome que está aparecendo para ela ali. Porque no código de barra, as letras que eles colocam, você pode até ter ali a identificação do banco, CNPJ, tudo bonitinho como original. Mas o código de barra, ou às vezes o QR Code, encaminha para a conta verdadeira, que é a dos golpistas. E esse dinheiro acaba caindo para eles. E muitas dessas pessoas não se atentam na hora de fazer o recebimento ali nos caixas rápidos. Acabam ali só pegando e recebendo o dinheiro, fazendo o serviço para poder liberar e afilandar mais rápido. Então, a vítima tem que ficar muito atenta com isso, fazer a leitura do código de barra, perguntar quem é o destinatário, para quem esse depósito está sendo feito, se é para aquela pessoa, aquele nome que está ali no cabeçalho, aquele CNPJ, ou se está indo para uma conta diferente para evitar esse transtorno. Porque o banco, geralmente, não vai entender a situação do trabalhador. Vai cobrar a dívida de qualquer jeito, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Agora fica muito difícil também, né, para a vida do trabalhador, porque, pensa bem, você está ligando na central do banco. Você é encaminhado para o WhatsApp. Como é que você vai saber se é ou não é? Está difícil a situação, hein, Alfredo? Está difícil a situação, porque se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho compra. Muita atenção em qualquer que seja a transação financeira que você faça via internet, via WhatsApp, porque você pode estar sendo enganado por um estelionatário. Alfredo, obrigado pela sua participação. Amanhã a gente se vê por aqui no Pulseira de Prata. Combinado? Muito bem, dona Mari Verda. Vem chegando para cá, porque chegou a hora de irmos até o Facebook e o WhatsApp. Você estava falando aí com o Alfredo, sabe o que eu estava pensando aqui? Dica. Até os bandidos estão com qualificação. E a gente sempre vem falando aqui do pessoal, né, para se qualificar, que o mercado está crescendo, que está aumentando, que tem oportunidades para você. E olha onde os bandidos já estão. Está cada vez mais complicado, igual você falou, de fazer uma compra hoje, uma transação, né, no banco. Se tem uma pessoa que fica antenada 24 horas de como aplicar o golpe, é o tal do estelionatário. Esse, meu amigo, não tem, perde um momento sequer. Será que vocês estão com problema aí, diretor? Vamos... Opa! Estamos voltando? O que aconteceu? Vamos seguir aqui com o Facebook? Será que... O Fernando já está aqui conosco. Para você, Sueli. A Laís e Anny Lima também, bom dia. Um beijo para você, Laís. Beijo. Eu mando bom dia. Bom dia para você também. Bom dia. Marlene Vasconcelos aqui com a gente. Marlene, ó. Beijo. Beijo para você. O Ribamar diretamente do Macapá também aqui com a gente. Bom dia, amigos Israel e Mari na capital do Macapá. Nas notícias. Um abraço para você, Ribas. O Ecliffe também, boa tarde. Diretamente do Uruguai. Abraço. Para você também, muito obrigada, viu? A Cleide Silva mandando bom dia, Mari Israel. Muito bom dia, Cleide. O Derival do Lobo. Bom dia, vocês estão assistindo Israel. O Israel hoje, ele está que está, porque está chegando o feriado e ele vai folgar. Por isso que ele está assim, viu? Acho que tem mais lá, diretor. A Josiane Lopes deixei. Bom dia. Bom dia, Jos. Beijo para todos vocês, viu? Vamos para o JP News, então? JP News na tela do TVC agora, para nós sabermos quem... O JP News está muito fraque. Está Simone Luz Sampaio. Oi, Mari Israel. Uma sumidinha, mas voltei. O celular da minha mãe estava no concerto. Um beijo. Te amo muito, 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 muito. Flavinha. Muito, muito, muito. Flavinha. Muito, 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 você. E espero que o celular da sua mãe esteja funcionando normalmente, né? Arrumbou. Isso que importa, tá bom? Continua aqui conosco. Gente, vamos tomar uma água? Vamos tomar uma água aqui e dar uma pausa. E já voltamos com o TVC agora. E muita informação. Participação. Comente, participe com a gente. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp. 992-34-4539. Isso mesmo. Vamos aqui. Não sai daí. Não sai daí. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora. Entrar no meu casamento. Na casa dos meus sonhos. Milhares já participaram. E agora centenas de competidores. O que acontece no dia 3. Esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção. Os cinco sorteios de participantes que vão para o final. Toda sexta. O final na Praça da N. De novo. Sua chave. Chegue cedo e traga a família. Alimentação e muita diversão para crianças. Empresas. Seu cupom virtual e cruze os... Sorte. Empresas para... Postos Nikkei e Paraty. Sete. O especial Mariano. Colégio Êxitos. Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive em... Promoção. Já do sonho. A casa. Promoção. Deus. ICM. Juntos a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção. A super promoção. Desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau. Você tem desconto na nova... Dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo. É necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Tris Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. Lá Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Chegou a tão esperada Semana do Preço Baixo Lojas G. Uma semana inteira de ofertas imperdíveis. Processador de alimentos 500ml de R$19,99 por R$9,99. É isso mesmo, por R$9,99. Texto fechado redondo 35 litros por R$14,99. Espelho redondo com alça 41 centímetros por R$89,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Semana do Preço Baixo Lojas G. De volta com o TVC Agora e vamos falar sobre saúde. O Ministério da Saúde lançou no dia 1º de outubro a campanha nacional Outubro Rosa para combater o câncer de mama. Desde o início do mês, várias ações são realizadas no país e as unidades de saúde aqui de Três Lagoas também vão promover serviços de prevenção à saúde da mulher. O repórter Sidney Cardoso tem mais detalhes. Pois é, esse é o mês que reforça aí as ações de prevenção de saúde à mulher, que é o Outubro Rosa. Inclusive, é uma ação dotada por instituições públicas e privadas em todo o país. E aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar durante todo o mês várias ações aí para a mulher. E para dar mais detalhes sobre essa ação, eu vou falar aqui com o médico Vinícius Neves, que está coordenando aí as unidades de saúde aqui em Três Lagoas. Tô, conta para a gente como é que vai ocorrer essas ações durante todo esse período nesse mês. Bom, durante todo o mês, as unidades de saúde em Três Lagoas, são 17 unidades de saúde, vão fazer atividades específicas para a saúde da mulher. Algumas unidades vão trabalhar, inclusive, nos finais de semana, para poder trazer aquelas mulheres que não têm o tempo aí de ir durante a semana na unidade de saúde para conversar com a equipe. A gente já está com uma programação, no site da Prefeitura tem aí as ações específicas das unidades por unidade para a mulher procurar aquela que é mais próxima da sua casa. E aí, a gente lembra, assim, que vamos trabalhar a questão do câncer de mama, do câncer de colo de útero, que são alguns problemas específicos das mulheres que trazem elas para trabalhar esse mês, mas a gente vai trabalhar a saúde da mulher como um todo também. Então, vão ter palestras, inclusive, sobre educação sexual, sobre violência, a parte de planejamento familiar, entre outros temas que vão envolver toda a equipe das unidades de saúde do município, quanto, inclusive, a equipe multiprofissional que também trabalha nas unidades. Então, vão ser atividades diversas. E vamos ter, inclusive, uma parceria que a gente está desenvolvendo com o Senai para cadastrar as mulheres para realizar cursos profissionalizantes. Então, também é uma forma que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho. É uma outra forma também de trabalhar a saúde de uma maneira um pouco mais global, um pouco mais abrangente. O calendário dessas atividades vão ocorrer como? Durante todo o mês, as unidades de saúde estão abertas para as atividades. E aí, nos finais de semana, principalmente o dia 19, a maioria das unidades vão abrir aí ou meio período ou o dia inteiro para fazer atividades específicas, mas varia um pouco de unidade para unidade. Então, no site da Prefeitura tem lá um calendário específico de atividades, vai ter uma unidade que vai abrir no dia 26, outras vão abrir outros dias, mas, principalmente, o dia 19 é o dia que a maioria das unidades de saúde de Três Lagos vão estar também abertas para trazer esse público. Nesse período, qual o tipo de serviço mais procurado? Então, normalmente, elas procuram muito em função do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Então, a gente lembra o seguinte, o câncer de colo de útero a gente identifica através do exame do preventivo, que ele deve ser feito para todas as mulheres entre os 25 e 64 anos de idade. A mamografia, que é para a gente identificar o câncer de mama, o rastreio dela, que é aquele exame que a gente faz naquela mulher que ainda não tem sintomas, a gente faz entre os 50 e os 69 anos de idade, a não ser que ela tenha alguma indicação de fazer antes. Tem alguns casos que se faz antes. Normalmente, é isso que traz as mulheres para as unidades de saúde. Porém, a gente vai lembrar que vão ter também consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas de farmácia, entre outras tantas atividades para trabalhar a questão de saúde delas durante todo esse mês. Então, é um serviço exclusivo para as mulheres, mas tem algum critério, algum tipo, para quem quer participar? Sendo mulher, basta procurar a unidade de saúde. Conversa com a equipe, que aí a gente sempre individualiza, né? A gente tenta não fazer aquela coisa assim, é tudo para todo mundo. Procura a unidade de saúde, que aí cada paciente vai ter o seu objetivo ali, o seu cuidado, com certeza. E a gente lembra o seguinte, que a prevenção dessas doenças, ela não é só o exame. O exame, ele não previne. O que previne é uma prática de atividade física regular, uma boa alimentação, práticas sexuais saudáveis, né? Não fumar ou parar de fumar para aquela que fuma. Então, tudo isso também vão ser temas que as unidades de saúde vão abordar durante esse mês. Agora, coordenador, a Secretaria Municipal de Saúde realiza durante todo o ano ações para a mulher, mas esse é um período, né? O Outubro Rosa, que é uma campanha realizada em todo o país, onde se reforça ainda mais esse tema, né? Que ainda pode ser considerado um tabu? É, na verdade, isso é uma forma de chamar a atenção, né? Assim, porque, por exemplo, o pedido de mamografia, a coleta do preventivo é realizado durante o ano inteiro. As ações são basicamente as mesmas, mas esse a gente faz aquele alarde, né? Vão para a unidade de saúde, vão procurar um pouco mais para que a gente possa conversar um pouco mais, prevenir um pouco mais. O câncer de mama, o exame de preventivo, eles não são tão tabus assim. Acho que isso já está mais passado. Agora, outros temas, por exemplo, como a parte da violência doméstica, violência patrimonial, que é algo que se fala, né? Por isso que a gente está tentando trazer, por exemplo, a inscrição em cursos profissionalizantes. Esses são temas menos abordados. E é isso que a gente está tentando trazer, porque isso influencia muito a saúde da mulher de uma maneira geral. Como é que está a procura da mulher por esses serviços aqui em Três Lagos? Quando começa o mês, já muita gente começa a perguntar, né? Vai ter exame de mama, vai ter exame do preventivo e tal? Então, eles já estão procurando, já estão trazendo para a gente, né? Aí, as agendas foram já disponibilizadas a partir dessa semana agora e as ações vão começar mais intensivas a partir dessa semana, semana que vem. Então, para finalizar, qual a orientação fica aí para a população, principalmente, logicamente, para as mulheres, para participar dessas ações durante todo o mês? Procure a unidade de saúde mais perto da sua casa, conversa com a sua equipe de referência, seu enfermeiro, seu médico, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, que eles vão passar a orientação certinha, tanto do calendário quanto das ações que cada unidade de saúde vai desenvolver. Certo, coordenador. Muito obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes dessa ação que vai ocorrer durante todo o mês aqui em Três Lagos, voltado para a mulher, com vários serviços. E no portal RCN67 e também nos canais da Prefeitura, você encontra todos os detalhes, os horários e as unidades de saúde que estarão ofertando esses serviços. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito bem. Quero chamar a atenção das mulheres. Sim, faça o alto toque. Faça o seu exame. Cuide-se. Vocês são importantes para nós. Nesse mês de outubro, sempre, não só no mês de outubro, na verdade, mas todo mês, faça ali nas mamas. Procure o seu ginecologista, né? Procure um médico. Aproveite agora com essas ações e se cuide. E por falar em se cuidar, a Mari Verdam chega com uma ótima dica para você, mulher. Mari. Exatamente. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe que não é luxo, não, né? É necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado do mundo. E, ó, o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130,00. O Salão Morena Mulher, sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda e agora também com o corpo relaxado. Então, corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso localizada no shopping Três Lagoas. Israel. Muito bem. E desde terça-feira, né, ontem, na verdade, que Três Lagoas se tornou sede para os Jogos Escolares da Juventude. São seleções de 46 municípios que estão competindo aqui em nossa cidade e são tanto homens, meninas e garotos no voleibol e também no futsal. Confira. A cidade desses Jogos é um processo de continuidade que é do projeto da Fundo Esporte, né? Nós tivemos em Campo Grande em agosto com a primeira e segunda divisão. Então, Três Lagoas praticamente está em toda a primeira divisão, em toda a modalidade. Fomos lá, disputamos, todos. Então, esses Jogos são seleções do município, né, que tem os Jogos Escolares do município, pega-se os melhores de cada modalidade e leva para Campo Grande e faz os Jogos. E aí, até nos Jogos lá em Campo Grande, nós somos campeões na modalidade de voleibol. Onde o nosso técnico de voleibol, Daniel, é o técnico da seleção, fez uma seleção do estado inteiro e vai representar o estado lá em João Pessoa no meio de novembro, nos Jogos organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Já para prestigiar o restante do pessoal que não estava inserido nem na primeira e na segunda divisão, eles fizeram a terceira divisão, porque tem demanda, né? Então, tendo demanda, está no projeto deles em fazer a terceira divisão. E não tinha um local definido para a terceira divisão. Então, a Fundesport, através da coordenadora Karina, nos procurou, conversamos com a secretária, conversamos com o prefeito Ângelo, decidiu-se, então, trazer os Jogos para cá. Então, esses Jogos acontecem de dia 8 até o dia 13, nas modalidades de voleibol e futsal, masculino e feminino, que são atrás de 15 a 17 anos. E a maioria desses alunos, eles até são alunos do Prodesc, que é um projeto que o governo do estado, através da Fundesport, mantém em parceria com a educação, com aulas de treinamento junto às escolas. Então, por isso tem essa demanda toda. O Prodesc é um baita de um projeto, é um dos melhores projetos de treinamento esportivo para a escola do Brasil. É um exemplo para o Brasil. Então, isso que a gente tem uma demanda. Só para você ter ideia, tivemos a primeira e segunda divisão, e temos 46 municípios dos 79 participando da terceira divisão. Então, isso a gente fica muito grato, né? Porque pode receber essa galerinha aqui de Trasagos. Como nós somos cidade-sede, podemos entrar com todas as equipes, tanto no NAP masculino e feminino, de voleibol e futsal. Vamos representar. Só que, quem for para Campo Grande não pode participar nesse. Então, a gente tem umas equipes aí também muito boas. Acredito que vai ter alguns resultados positivos para nós aí. Mas o mais importante, o que a gente hoje pode estar recebendo essa galerinha aqui, são 894 atletas. Mais organização, mais ou menos uma quantitativa de 950 pessoas inseridas nesse processo. Então, a gente sabe que para a gente, falando na questão econômica para o município, é muito favorável, porque essas crianças, todas elas ficam em hotel. A alimentação que é feita de manhã à tarde, é compra aqui dentro do município, para servir esse alimento. Tem o gasto dessas crianças que vêm para cá, querendo ou não queira, cada um traz um pouquinho de dinheiro, os professores trazem, os ônibus abastecem aqui no nosso município, ou seja, deixa uma gama econômica para nós, um resultado bastante grande para o nosso município. Então, quando eles oferecem para a gente poder fazer os nossos jogos, também a gente faz, porque a gente tem a equipe nossa da secretaria, equipe bastante coesa, que trabalha, que todo mundo se coloca à disposição para poder ajudar na organização, juntamente com a Fundo Esporte, para oferecer o que tem de melhor para essas crianças. E nós temos hoje, também, aqui em Três Vagoas, a gente anda todos esses jogos do Estado, o melhor lugar para se fazer o refeitório e o centro de convivência, que é o Arena Mix. É um lugar que o pessoal adora, é espaçoso, é um ambiente gostoso. Então, eles interagem muito entre os alunos. Então, a gente disponibiliza um Wi-Fi, uma rede Wi-Fi para eles interagirem. Tem atividade todos os dias no centro de convivência. Você tem ideia? A gente vai ter a noite de caloros, a gente vai ter a noite de quem vai contar a melhor piada, a questão de humor, e a questão de cultura. Então, trabalhando também com os nossos atrativos, atrativos, turísticos, aqui no município, a gente faz uma parceria com a nossa secretaria para poder levá-los até o Balneário, para eles conhecerem. Tem a nossa Lagoa Maior. Acredito que Três Vagoas tem tudo de bom para oferecer para essas crianças que vêm de vários lugares do nosso Estado. Agora, Walter, o local dessas disputas mudou este ano por conta da reforma que está passando o ginásio poliesportivo Professor Acaciu Dacre Rocha. Onde acontece e que horas acontece? Então, por isso mesmo, a gente pensou em fazer uma abertura bastante legal para essas crianças, né? Devido a esse motivo, a gente vai fazer uma solenidade de abertura hoje bem simbólica para eles, já na Arena Mix mesmo, na hora do jantar, né? Só desejar boas-vindas, né? Fazer uma fala da secretária, talvez um secretário de Estado de Esporte e Turismo, que é o professor Marcelo Miranda, também o diretor-presidente da Fundação Esporte, o professor Paulo Ricardo. Mas as competições são seis lugares diferentes. São três locais para futebol de salão e três para vôleibol. Então, a gente tem uns parceiros que nos ajudam nessa hora, né? Porque nós ficamos só com o ginásio da Lagoa com duas quadras. Mas tem um objetivo que nos cedeu a quadra para jogar com três quadras iguais de 20 por 40 no futebol de salão. Temos o parceiro da AEMES e da ABB, que nos impressou também a quadra para poder jogar o vôleibol lá. E aqui no NIPO, na quarta e na quinta-feira, e depois na Escola Luloga, mas a continuidade no vôleibol, que é a Luiz Lopes de Carvalho, aqui no bairro de Santa Terezinha. Muito bacana essa terceira divisão, Valenda, que é um campeonato. O pessoal que está na primeira divisão pode cair para a segunda, a segunda subir para a primeira. É a criançada aí, mandando ver no esporte. Então, até domingo, tem as competições aqui em Três Lagoas. Que bacana. E por falar em crianças? Olha, está chegando o Dia das Crianças e a promoção Família é tudo agora, especial Dia das Crianças. Vamos prorrogar o sorteio. Exatamente. Por quê? As pessoas falam, ah, não deu tempo. E realmente. É, o dia 1º até o dia 10 só. Tem que contar o quinto dia útil. É, também, né? Já deu o dia 7. Exato. Não, está certo. Então, vamos fazer, então, mês de outubro. Dá tempo ainda de você, primeiramente, salvar o nosso WhatsApp aí no seu telefone. Primeiramente, fazer isso. Mandar a palavra tudo e já fazer o seu cadastro lá no nosso link. É só, ó, 35097500. Salvou, escreve tudo. T-U-D-O. Manda. Vai receber um link. Faz o seu cadastro e aí você pode também comprar nas empresas parceiras para aumentar as chances. Quais são, Mari? Olha, nós começamos aqui com Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implantoprime. Deise Sobral. E S Cosmetics. Karina. Elétrica 3. E HD Solar. Essas são as empresas que estão participando dessa promoção. Então, corre, faz o seu cadastro, compre nas empresas. São quatro vale-compras no valor de 500 reais e também uma casa de bonecas maravilhosa. Eu queria. Eu queria também. Eu queria também. Vamos tomar mais uma água. Vamos. Vamos dar uma pausa. Ó, o WhatsApp está chegando ali daqui a pouquinho. Ah, é isso que eu ia falar. Dona Nalva já me mandou uma foto maravilhosa de comida. Não, ela, menina. Ela está com fome, Dona Nalva. Dona Nalva, obrigada. Ó, beijo para a senhora. O Marcelo Batista também já mandou mensagem. Já? Já feriou, já está lá, já. Todo dia é feriado com o Marcelo, menino. Ele já está, ó, tranquilo e calmo. Aí sim, Marcelo. Ó, não sai daí então, né? Isso, voltamos já já. Vamos voltar já. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping em Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, R$ 1.040. Atenção, você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível! São R$ 130 mil e tem mais! No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, R$ 15 mil. E no quarto sorteio, R$ 130 mil e só mesmo! R$ 130 mil e o MSCAP ajude e concorra! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20% a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou o Edmar Eduardo. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo! Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo! O lugar certo é aqui na Verde Flora! Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Reta final da promoção Casa dos Sonhos Eu já contei Nas lojas parceiras Estou com a chave O coração nas mãos Sonho com a hora De abrir essa porta Entrar no meu cantinho Na Casa dos Meus Sonhos Milhares já participaram E agora centenas de competidores estão na grande final que acontece no dia 3 de novembro Ainda não participou? Esta é a sua última chance Para celebrar o sucesso da promoção Toda sexta-feira no TVC Agora teremos 5 sorteios de participantes que vão direto para a final Isso mesmo, toda sexta Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro Se já tem sua chave Chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis Praça de alimentação e muita diversão para a criançada Comprem nas empresas parceiras Preencha seu cupom virtual e cruze os dedos Boa sorte! Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença De volta com o TVC Agora e agradecendo a sua audiência sua companhia neste horário pra você que está no Ao Vivo Obrigado pra você que está na reprise porque não o nosso muito obrigado tá bom? Nós já falamos no início do nosso telejornal o horário de funcionamento do comércio pra este feriado prolongado Sexta-feira as lojas do centro estarão abertas No sábado aquelas que fizeram a concessão e no domingo normalmente Bom A feira central também está com uma programação especial para o dia das crianças e essa programação já começou na segunda-feira Confira É excelente tá tendo bastante divulgação Segunda-feira foi o nosso primeiro dia e foi uma citação maravilhosa os pais trazendo seus filhos e a gente como está tendo um gincana eles estão ganhando voucher pra vir retirar um presente no sábado então assim eu percebi que como isso foi surpresa não foi divulgado então assim que foi bem aceito pelos pais então seus filhos vão brincar se destacando nas brincadeiras vão ganhar um papelzinho que é um voucher pra vir sábado retirar um brinquedo Bom hoje é quarta-feira tem a feira central pra as pessoas virem aqui fazer suas compras comer e já participar dessa data inclusive com uma programação especial de shows infantis Isso mesmo ó hoje dia 9 tem Pluto e o Pateta e vai ter recriação tá então nessa recriação igual eu expliquei vai ter brincadeiras vai ter uma pessoa pra animar e as crianças vão ganhar o presente e sábado sexta dia 11 tem o Homem-Aranha e o Capitão América e no dia 12 pra encerrar com chave de ouro vai ter o Marshall e a Sky eles vão estar andando pela feira vão estar entregando também o voucher e vai ter a entrega tão esperada dos brinquedos que as crianças vão vir retirar com seus pais Vamos explicar então pros pais essa dinâmica qualquer criança de qualquer idade chegou aqui na feira ela ganha já um ticket pra retirar esse presente Mais ou menos isso ela vai ter que participar da gincana aí ela se destacando na gincana com as regras que a recriadora cria no momento ela ganhando esse papelzinho ela vem retirar não é pra todo mundo porque a gente não tem tanto brinquedo assim mas é um número bom de brinquedo tem bastante criança ganhando Hoje a partir de que horas? A partir das 16 horas o portão já está aberto Gente olha só há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas Cada projeto é tratado de forma personalizada garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox pra transformar os seus ambientes com elegância e também sofisticação Passa lá na Vidrobox fala com os vendedores eles irão te auxiliar na escolha certa Vidrobox fica na rua João Carrato número 1040 Passa lá faça uma visita leva o seu projeto e descubra porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox qualidade e inovação em cada detalhe Israel Muito bem Dona Mari vamos falar de eleições novamente agora vamos falar dos vereadores que foram eleitos e também reeleitos e um deles foi o vereador Wagner Tenório o Silverado que foi reeleito vereador para o terceiro mandato ele foi o terceiro mais votado aqui em Três Lagos a Ana Cristina Santos conversou com ele acompanhe Bom e agora eu converso com o vereador Silverado do PSDB o terceiro mais votado nas eleições deste ano Silverado esperava retornar para a Câmara e sendo um dos mais votados bom dia Bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes olha Ana eu falo que a gente tem um serviço prestado a gente tem serviço prestado à população trislagoense o resultado veio está aí fomos bem votados graças a Deus estou muito feliz agradecer a Deus primeiramente por esse mandato que esse mandato não é meu e sim da população que nos colocou aqui novamente eu disse na tribuna que eu tive 887 votos na primeira eleição na segunda eleição tivemos 1.048 e na terceira eleição agora tivemos 1.572 então isso é um sinal de credibilidade Ana a política hoje a gente tem que ser bem sincero todos os cantos da cidade que eu passei em reuniões em vários amigos que eu fui foi muito bem claro a gente tem que ter respeito talvez Ana Cristina eu não posso concordar com você mas o mínimo que eu tenho que ter com você é respeito e da mesma forma é a política as pessoas tem que aprender a respeitar as pessoas parar de chegar em época de eleição promessa em cima de promessa até porque o vereador ele não faz ele não executa o nome já fala executivo quem executa é a prefeitura municipal quem executa é o prefeito o Ângelo Guerreiro então ele tem que ser verdadeiro em todos os lugares que eu fui se o vereador prometer fala chama de mentiroso não pode fazer isso Ana quando se fala em política você vai fazer reunião alguma coisa não para mim claro as pessoas falam vixe mais um é assim que funciona mas sabe por conta do que as pessoas falam isso porque estão cansados de ser enganadas sabe promessa em cima de promessa pode deixar que eu vou resolver deixa comigo que eu te retorne nada disso acontece então a gente tem que ter respeito com as pessoas muitas pessoas estão saturadas de política política não de políticos falei disse hoje trouxe a minha mãe aqui dei um desabafo sabe fui muito esmagada nessa eleição sabe pessoas tentando degrir a minha imagem mas eu fiquei calado aguentei estava falando para o meu amigo meu colega Bazet também foi criticado mas dos 166 candados só apontaram para mim mas eu falo que prego que se destaca martelada nele por que você acredita que você foi perseguido foi perseguido fizeram vídeo montaram os vídeos fake news soltando a imagem minha a imagem da minha namorada só faltou chamar o de bandido uma coisa que eu não sou eu fico chateado sabe por conta do que Ana eu tenho família atrás de mim eu tenho amigos Ana atrás de mim eu tenho apoiadores atrás de mim isso machuca sabe por conta que machuca Ana porque você não deve se você devesse você não estava ligando então machuca mas o que eu falo Ana Cristina olhando dentro seus olhos agora aquele que cuide de mim não dorme que é Deus então eu tive a sabedoria de aguentar calado aguentei hoje foi o desabafo mas momento algum Ana Cristina eu tenho vergonha de ser político eu bato no peito e falo eu tenho orgulho porque eu tenho mãe eu tenho filho eu tenho namorada eu tenho amigos e eu tenho endereço fixo em Três Lagoas eu não estou com mala nas costas eu tenho CPF e eu continuo falando a pessoa que fez isso comigo eu desejo tudo de bom para ela eu não tenho maldade com ninguém Deus respondeu por mim a população respondeu por mim os meus 1.572 votos que não é meu é nosso você acredita que o apoio do prefeito do Ângelo Guerreiro a sua pessoa te ajudou muito claro sem sombra de dúvida o Guerreiro não só apoiou o Silveirado não o Guerreiro apoiou vários candidatos a vereadores até porque é injusto porque teve vários vereadores aqui que ajudou a aprovar o orçamento do município várias emendas na verdade é isso aí não adianta falar que foi o vereador porque o prefeito é consideração o pai não tem nada a ver não eu tenho uma história com o Guerreiro história tem que ser contada entendeu e as pessoas não podem concordar mas tem que respeitar é o mínimo então o Guerreiro não colocou a mão no meu ombro não colocou se deu o apoio sim como todos os vereadores teve o apoio todos os candidatos teve o apoio isso é natural isso é natural então a gente tem que concordar Ana Cristina mas eu estou muito feliz eu estou com a alma lavada graças a Deus e os vídeos que percorreram aí tem Polícia Federal aí eu ia na Polícia Federal fazer um vídeo lá e falar que eu estou propondo porque sabe por quê eu não devo nada para ninguém eu estou tranquilo estou calma limpa graças a meu bom Deus agora em relação à presidência da Câmara você pretende concorrer está preparado para ser presidente da Câmara ou não Ana eu acho que todo mundo tem uma missão né eu falo que todo mundo tem uma missão como você tem você na sua oratória você no seu discernimento uma pessoa incrível que toda a vida eu falei isso para você então nós temos missão se for para mim ser presidente da Câmara eu estou pronto e preparado para trabalhar não para mim para o povo de Tres Lagos é assim que funciona né todo mundo passou vários candidatos aqui tem muita gente que quer você quer ser presidente? se tiver se for para ser isso se eu tiver o apoio dos outros candidatos estou pronto para trabalhar sem problema não é verdade? muitos se circularam aí que eu ia ser o presidente da Câmara não é verdade? você já ouviu isso também muitos ouviram mas para mim ser presidente antes da eleição eu tenho que ganhar a primeira eleição né tinha gente aí já circulando então vamos ser natural vamos deixar as coisas acontecer acabamos de ganhar a eleição vamos deixar as coisas acontecer mas eu estou preparado para trabalhar para Tres Lagos sem medo de errar maravilha Silvio Virado parabéns pela sua reeleição que você faça o próximo mandato quatro próximos anos aí de um bom trabalho para a população pode ter certeza disso população Tres Lagos que eu não vou deixar a peteca cair não tá? estou junto com vocês e pode contar comigo que aqui não tem promessa não aqui tem trabalho prestado ao lado do nosso prefeito doutor Cassiano Maia e Vera Helena obrigada tá aí a gente conversou com o vereador Silvio Verado que foi reeleito vereador pelo PSDB também eu volto aos estúdios é, tá no ar o novo rcn67.com.br gente é muito mais interativo muito mais dinâmico e ó conteúdo para você que vive a nossa Tres Lagoas e você pode ouvir as nossas rádios por lá acessar também a TVC ler o Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul rcn67 conteúdo para quem vive o MS Israel muito bem dona Mari agora vamos falar do vereador Marcos Bazé do PSDB que foi o quarto candidato mais votado nessas eleições deste ano ele também conversou com a nossa equipe sobre essa reeleição confira mas eu converso agora com o vereador Marcos Bazé também do PSDB ele que foi reeleito vereador também já o quarto mandato vereador bom dia e parabéns pela reeleição bom dia obrigado população translagoense obrigado aos nossos apoiadores né é uma gratidão imensa no peito de conseguir chegar ao quarto mandato né cheguei aqui na Câmara Municipal muito jovem aos 34 anos hoje com 46 a minha população me deu mais uma nova oportunidade só aumenta o meu comprometimento tive uma votação maior de todas que eu já tive nessas eleições isso quer dizer que o fruto do trabalho prestado nos quatro anos passados é surtiu efeito né o povo escolheu né foi uma eleição muito dura para todos né e eu sou muito grato a isso né quero aqui deixar o meu carinho a atual gestão quando o prefeito vai bem os vereadores vão bem né eu acredito muito nisso sempre fui um homem de base dos prefeitos né porque eu acredito que nós não temos que só criticar temos sim temos sim que fiscalizar temos sim que aonde tiver falhas apontar as falhas mas só que eu tenho também a grande missão de ajudar a trazer emendas para o nosso município né de fazer de legislar com força de fiscalizar com serenidade né e eu acho que isso aí a população soube escolher soube olhar então eu sou muito grato pelo meu quarto mandato quero deixar aqui um carinho especial a minha família Bazé uma família tão unida né e aí nós nos unimos a outras famílias e foram mil quinhentos e vinte e três Bazézinhos por aí né isso aí me traz uma responsabilidade né essa campanha foi uma campanha muito massacrante uma campanha onde teve muita fake news machucou as pessoas feriu eu nunca vi uma campanha assim eu não experimentei nenhuma campanha dessa forma foi a primeira que aconteceu né saiu dela machucado psicologicamente mas muito focado no que eu tenho que fazer por vocês por Três Lagoas o crescimento eu venho eu venho de uma linha de educadores né eu tenho uma missão familiar eu sou um advogado há vinte anos em Três Lagoas ainda em exercício né eu uno meu conhecimento jurídico a necessidade dessas crianças que estão no nosso município da educação infantil em especial que tem o meu total respeito e carinho digo a eles que estamos mais quatro anos pela força de vocês e que contem comigo sempre sempre e o senhor pretende disputar a presidência da Câmara ou não? eu sempre fui um um homem muito fiel às minhas linhas partidárias né hoje eu estou no PSDB o partido do doutor Cassiano é natural que eu irei escutar o meu partido escutar o meu futuro do prefeito que está entrando né e vamos votar naquilo que for melhor para todos né não para um para o próprio imbigo né eu acho que a gente tem que ter essa serenidade Três Lagoas precisa de homens e mulheres técnicas e com certeza o nosso partido deve indicar algum nome né para concorrer ou vai compor com algum partido aliado em um nome de consenso e eu acho que a casa tem que ter paz a casa tem que ter tranquilidade aqui é o freio contra peso a casa do povo não podemos mais dar para a população shows né bacharias os nossos eleitores não querem isso os nossos eleitores querem homens e mulheres sérias aqui e eu acho que os melhores foram escolhidos por Deus primeiro porque isso é bíblico né toda autoridade é constituída por Deus sou um homem de muita fé né sou um católico acredito muito Nossa Senhora Aparecida e ela nos ungiu nessa caminhada então ela vai ungir também para escolher do melhor nome não me coloco como candidato a presidente coloco como um homem partidário me coloco como um homem parceiro né do meu partido e das coisas que eu acredito então o meu voto será uma pessoa que o partido sente consenso porque eu quero uma casa legislativa sempre em paz sempre com muita serenidade produtiva entregando para a população o que eles querem né que é a melhoria o crescimento da nossa cidade é o meu sonho é só esse parabéns pela sua reeleição que o senhor possa fazer um bom trabalho no próximo ano amém um grande beijo a todos muito feliz e gratidão aí a gente conversou com o vereador Marcos Vazé do PSDB também conseguiu retornar a Casas de Leis aí vai continuar mais quatro anos aqui no Legislativo de Três Lagoas eu volto aos estúdios e é claro que nós aqui temos o papel de fiscalizar e você cidadão de cobrar tá certo rápido intervalo a gente volta já TBC agora promoção Casa dos Sonhos a casa dos meus sonhos reta final da promoção Casa dos Sonhos Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final que acontece no dia 3 de novembro ainda não participou esta é a sua última chance para celebrar o sucesso da promoção toda sexta-feira no TBC Agora teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final isso mesmo toda sexta cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB no dia 3 de novembro se já tem sua chave chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis praça de alimentação e muita diversão para a criançada comprem nas empresas parceiras preencha seu cupom virtual e cruze os dedos boa sorte atenção para as empresas participantes postos Nikkei e Paraty Sete Farma comercial Mariano colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Sucro Prats Vive Empreendimentos Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Atenção você quer mudar de vida? Você quer realizar seus sonhos? Com o MSCAP é possível são 130 mil reais e tem mais no giro da sorte 20 prêmios de 1.500 reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil e no quarto sorteio 130 mil é só mesmo 130 mil reais MSCAP ajude concorra Quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos e o supermercado Eduardo aproveitando que o final de ano está chegando estamos com novidades toda semana isso mesmo realizamos serviços em sítios fazendas escritórios residências para deixar o ambiente cada vez mais bonito isso mesmo o lugar certo é aqui na Verde Flora 47 anos de Mato Grosso do Sul do agro da indústria da tecnologia da celulose do Pantanal das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul oferecimento Eldorado Brasil eficiente e sustentável IMS Pantanal Juntos somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos a gente faz a diferença prepare-se a corrida track and field está chegando é dia 3 de novembro esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada a largada é as 6 e meia da manhã concentração a 5 na rua Murilo Tomé número 231 esquina com Oscar Guimarães bem no centro de Três Lagoas baixa o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição corra pra não ficar de fora então bora coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento corrida track and field é você sua garra e sua vitória oferecimento Eldorado em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence Respira Exclusividade Inspira Viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam agora tá na hora deve ser agora deve ser agora estamos de volta para agradecer e também para dizer para mostrar o WhatsApp uma olha vou te falar que estou cantando o caso do sol belíssimo que você mandou a foto pra gente eu não sei o que eu faço vocês aí de casa depois de 10 anos podem me ajudar depois de 10 anos 10 anos eu vou saber o que é o feriado 10 anos vou saber o que é um feriado nossa olha você não tem você não fica nem treme né sua cara nem é sério esse ano ano passado você foi o que mais descansou aqui é doida vamos falar aqui de WhatsApp porque Dona Nalva mandou uma foto belíssima deixa eu quero ver pra gente não você tem que ver olha olha esse sorrisão aí sim esses cabelos ao vento aí sim platinado olha nem se eu queria nem se eu quisesse meu cabelo vai ficar assim viu Dona Nalva um beijo pra senhora tá linda um beijo tá sumidinha daqui mas depois dessa foto tá perdoada viu tá perdoada um beijo enorme pra você pra sua família olha que coisa mais linda linda maravilhosa linda um abraço pra senhora viu Mari Verda Oi tudo bem 25 dias a partir de hoje é assim ó 25 24 23 22 21 então sábado vai ser 21 dias então ai pois é e tá chegando não vem me falar de conta de matemática de dia não porque eu fico perdida aquela hora que eu ia te falar deixa eu falar um negócio pra você porque não é só aqueles cantores que você falou Lobé o Tom e o Tom e o Tom e Léo né Tom e Léo então o grupo RCN está em contato com outras duplas sertanejas outros artistas até porque Chuchu começa o que 3 da tarde então o horário ainda não foi definido né não foi definido mas ó gente vai ser uma coisa você pensa que eu não sei uma coisa tô aqui falando com o meu diretor barra chefe barra Fernando Sorocaba coordenador barra gerente de produto pensei que você ia falar Fernando Sorocaba Fernando Moraes só Fernando a gente tem só falta Sorocaba e ele soprou aos meus ouvidos é igual Israel e Rodolfo Israel já tem só falta o Rodolfo né de repente a gente faz Fernando e Israel não né não assim de boa nossa Maricê como que você gosta de jogar balde de água gelada no sonho dos outros não de boa amigo assim eu tô aqui pra né tô do seu lado casa dos sonhos e você vem gente enfim é sério nós estamos nervosos ansiosos assim esperando o dia 3 de novembro chegar pra te entregar essa casa que é a maior promoção do grupo RCN nós preparamos tudo com muito carinho pra vocês um beijo amanhã quinta-feira tem TVC agora calma estaremos aqui eu e Dona Mari Verdão gente muito obrigado pelo carinho até amanhã até amanhã beijo tchau tchau apoio lojas G a gigante do celular MS CAP acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD setfarma sinônimo de economia e qualidade instituto visão solidária mais barato que ótica rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisa morena mulher a beleza que cabe no seu bolso casas aleia casa com seus sonhos vem pra claro com a claro você se conecta mais com o que ama vidrobox pra quem leva qualidade a sério TVC agora